Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai bater um papo sobre os cuidados que eu tô tendo com o meu corpo nessa gravidez. Eu decidi gravar esse vídeo pra compartilhar com vocês tudo que eu tenho feito de diferente da gestação do Bielzinho. Então, nessa segunda gestação agora, né, do Antônio, eu mudei muitos dos meus hábitos da forma de cuidar do meu corpo. Enfim, muita coisa mudou. Vocês perceberam isso nitidamente. Eu já vinha comentando sobre isso com vocês também em alguns vlogs lá no meu Instagram. E aí eu senti necessidade de gravar um vídeo aqui pra gente bater papo, sabe? Pra eu falar pra vocês tudo sobre essa questão da alimentação, dos exercícios físicos, até também de produtos, né, cremes pra estria. Enfim, bate-papo sobre cuidados com o corpo na gravidez. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. E vão me dando sugestões aqui nos comentários de outros vídeos também relacionados à maternidade que vocês querem ver aqui no canal. Então, sei lá, eu tô com várias ideias, tipo, coisas que eu aprendi com o Bielzinho e que eu quero colocar em prática com o Antônio. Ou coisas que eu errei com o Bielzinho e quero fazer diferente. Sei lá, tem várias ideias, vários vídeos relacionados à maternidade que eu nunca gravei. E que eu acho que seria interessante trazer aqui pro canal. Aí vocês aproveitem os comentários aqui pra colocarem as ideias de vocês. Então, vamos lá, né, sobre essa questão dos cuidados com o corpo na gravidez. Eu postei também uma caixinha de perguntas lá no Instagram e depois eu posso pegar algumas dessas questões e responder no final. Mas são coisas que eu acho que no decorrer do vídeo eu já vou acabar respondendo. Mas depois eu dou aquela revisada se vai faltar alguma coisa. Mas resumidamente, como foram os meus cuidados na gravidez do Biel? De exercício físico, eu fiz apenas pilates. Antes de engravidar, eu não tava fazendo mais nada. Depois que eu casei, eu dei uma largada, assim, dos exercícios físicos. Mas era algo que antes de casar fazia parte da minha rotina. Então, minha irmã e eu, a gente sempre treinava, né? A gente fazia academia com personal. Já tinha quatro anos que eu malhava com personal. Mas aí, depois que eu casei, eu acabei deixando de lado, sabe? Aí veio a gravidez do Bielzinho, fui desanimando da academia. Foquei no pilates. Então, fiz só pilates durante toda a gestação do Bielzinho. O que foi bom. O pilates realmente é excelente. É muito bom pra grávida. É maravilhoso. Só que eu senti falta de algo mais, sabe? Mais pesado. Talvez por ter feito academia por muito tempo. Não sei. Eu senti falta de um exercício um pouco mais, assim, que me movimentasse mais, sabe? Então, eu sempre pensava, nossa, se eu engravidar de novo, eu quero ver se eu faço alguma coisa além do pilates. Gente, claro que tudo isso que eu tô falando aqui é a minha experiência, tá? Isso daqui vocês vão ver de acordo com a vida de vocês. Com a gestação. Com a circunstância. Com o médico, né? Conversar com o médico de vocês. Então, assim, é que eu tô só compartilhando a minha experiência mesmo. Então, na gravidez do Bielzinho, eu fiz só o pilates. Eu sempre falava, ah, vou fazer uma caminhada, vou fazer isso, não sei o que, treinando. Um dia ou outro eu até fazia, mas também não era algo que eu levei muito a sério. Eu fui bem, assim, largada. E teve aquela questão de que no final da gravidez, pegou covid. Então, no relato de parto, eu conto tudo. Como foi, né? A loucura do final da gestação. E aí, no final, eu não consegui me exercitar também. Enfim, às vezes eu até tentava fazer um pouco de bicicleta lá no pilates. Nos dias que eu não ia no pilates, eu fazia bicicleta. Mas, assim, fiz isso também poucas vezes. Resumindo, o exercício da gestação do Bielzinho foi só o pilates. E eu tô falando tudo isso pra vocês, pra vocês entenderem o porquê que eu quis fazer diferente também nessa gestação agora, né? Então, tem que ter todo o contexto. E em relação à alimentação, na gestação do Biel, gente, foi um caos. Assim, eu tinha na minha cabeça aquilo de que, ai, estou grávida, posso comer tudo que eu quiser. Porque, afinal, eu tô grávida e tenho que aproveitar, né? Tô com desejo. Ai, tô com vontade de comer tal coisa, então tenho que comer. Senão o menino vai nascer com cara de tal coisa. Brincadeira, né? Claro, assim. Mas, sabe aquela coisa de grávida, pode comer o que quiser? Eu tinha isso na minha cabeça. Sendo que é justamente o contrário, né? Hoje eu vejo que é justamente o contrário. Se a gente tá grávida, é aí que a gente tem que cuidar mais da nossa saúde. Porque isso vai impactar no nosso corpo, vai impactar na saúde do bebê. Vai impactar no parto, no pós-parto. Enfim, então eu ficava com essa ideia na cabeça, sem perceber, sabe? Lá no fundo eu ficava assim, ah, não, eu posso, sabe? Eu posso comer um docinho, posso comer isso, posso comer aquilo. Então, gente, de verdade, tudo que me dava vontade, praticamente eu comia, sabe? Não tinha muita regra pra isso. Eu até cheguei a fazer um acompanhamento com o nutricionista no começo. Mas logo eu larguei, abandonei, não fui, sabe? Não consegui ser fiel. Acho que justamente por essa falta de vontade, né? Eu comecei o acompanhamento, mas depois eu pensei, ah, não. Não precisa, tô grávida, vou comer o que eu quiser, não sei o que, treinar, sabe? Então, eu lembro que assim, eu me alimentava muito mal. Café da manhã, nossa, eu lembro que tinha vez que eu, antes de ir pro Pilates, eu passava numa padaria, em vez de tomar café em casa. E aí eu comia pão de queijo, tomava café com leite, sabe? Não tinha nada de muito nutritivo, sabe? Eu não comia proteína pela manhã, não comia ovo, não comia, sabe? Era só pão de queijo, biscoito, bolo, era isso. Eu tava até lembrando, todo sábado a gente ia na feirinha comer pastel, aquele pastel gorduroso. Outra coisa, não quer dizer que agora, nessa gestação, eu esteja completamente... Que eu não esteja comendo nada de besteira. Não, eu como, gente. Como sim, não é que eu nunca mais vou comer um pastel. Como? Mas, não é rotina, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Como que é a minha rotina hoje, né? Como que eu tenho me alimentado agora nessa gestação. Mas, então, assim, a alimentação na gestação do Belzinho foi esse caos, assim. Comi o que queria. E aí, por isso, eu engordei bastante. Eu engordei ao todo, eu acho que deram 17 a 20 quilos, por aí. Eu não consegui ter uma noção muito certinha. Porque, como no final eu tive o Covid e eu enchei muito, eu sei que com o inchaço, chegou a dar uns 20 quilos, assim. Eu lembro que eu pesei na balança, sei lá, já estava mais de 70 quilos. Não lembro, assim, enfim. Então, chegou uma média de uns 20 quilos. 17 a 20 quilos, por aí. Então, quando eu olho as fotos da gravidez do Belzinho, quando eu estava de 27 semanas, que é o que eu estou agora, né? De 20 a 30 semanas. Eu olho as fotos dessa fase, dessa época, desses meses. E, gente, é nítida a diferença, assim. Você já olha pelo rosto, né? Que eu já estava bem, já estava ficando inchada nessa época. Então, realmente, deu muita diferença. E aí, quais foram os impactos negativos dessas coisas que eu fiz na gestação do Belzinho, né? Primeiro, sobre o exercício, eu falei, né? Eu senti falta de algo que me movimentasse mais. Mas, ok, né? Só de ter feito pilates já foi bom. Mas o que mais pesou mesmo foi a questão da alimentação. Porque, depois, realmente, eu ganhei muito peso. O pós-parto ficou difícil, sabe? Para voltar a rotina, para voltar o corpo, sabe? A disposição ficou péssima, né? E, realmente, eu acho que até, assim... Eu acho, não. Com certeza, a alimentação ruim não me dava disposição. Então, juntava tudo, né? A gravidez já te dá uma certa indisposição, dependendo da etapa que você está. Você está muito no começo ou muito no final, né? São dois momentos que, geralmente, a gente fica mais indisposta. E aí, comendo só besteira, aí que eu não tinha disposição mesmo. Então, acho que isso pesou bastante, sabe? Principalmente no final, eu acho que o final foi o pior. Eu lembro, gente, um dia antes do Bielzinho nascer, sexta-feira à noite, eu lembro, eu comendo pizza. Uma pizza de queijo super gordurosa, com um guaraná cheio de açúcar, sabe? E a barriga gigante. Aí, eu me sentia pesada depois de comer aquilo. Me sentia, sabe? Com uma sensação ruim. Será por quê, né? Porque quem está grávida sabe. Qualquer coisa que a gente come, quando já está mais no final, parece que aquilo pesa, né? Aquilo te dá uma certa indisposição. E aí, quando você está se alimentando mal, então, aí a coisa já triplica. Então, essa questão da indisposição foi um ponto bem negativo, que eu percebi, assim, de cara. E na questão até da autoestima, sabe? De que, quando a gente não consegue controlar a nossa vontade, no sentido de que a gente começa a fazer tudo que tem vontade, só fazer aquilo que vai nos dar um prazer momentâneo, né? Ah, então eu quero um doce, eu vou lá e como, sabe? Tudo isso vai fazendo com que a nossa vontade fique muito fraca. E a gente tem uma sensação de que a gente não consegue, porque, de fato, a gente não está conseguindo. Então, a gente se sente incapaz, a gente se sente mais pra baixo. E tudo isso impactava, né? Querendo ou não, impactava na minha autoestima. E hoje em dia, quando eu vejo que eu consigo me controlar, né? Por mais que em vários momentos eu fale também, né? Eu tenho os meus deslizes, óbvio. Mas, ainda assim, saber que eu estou escolhendo aquilo que é bom, né? Fazer boas escolhas eleva muito a nossa autoestima. Mesmo que aquilo nos custe. Mesmo que aquilo exija de nós um esforço, sabe? Mas a sensação de recompensa, de... Nossa, caramba, eu consegui escolher o bem. Isso vai levando a nossa autoestima. E sobre a autoestima, tem a relação com a aparência também, né? Que depois, no pós-parto, quando o Bielzinho nasceu e aí o corpo demorava a voltar, sabe? Ah, aquilo também foi mexendo um pouco com a minha autoestima. Por isso que depois eu quis tanto voltar, sabe? Focar mais, melhorar minha alimentação. Eu sempre pensava, falando, nossa, eu engravidar de novo, eu não quero deixar, sabe? Ficar tão descontrolada assim, eu quero me cuidar mais por mim, pelo meu bebê, pela minha família, sabe? Então, eu sempre pensava assim, nossa, Deus me dá graça de engravidar de novo, eu quero fazer diferente. E aí, outro impacto negativo foi na minha saúde como um todo. Como eu já comentei com vocês, no final da gestação eu tive o Covid e eu realmente não fiquei bem, né? Assim, foi agravando a inflamação, foi ficando pesada, né? Enfim, no vídeo do relato de parto eu falo mais sobre isso. Fui ficando muito inchada e aí eu penso que se eu tivesse cuidado mais da minha saúde, mais da minha alimentação, pode ser que eu teria ficado melhor, sabe? Claro que assim, né? A gente não tem controle das coisas. Mas eu quero dizer que teria ajudado mais, sabe? Se eu tivesse mais disposta e me alimentando bem, se eu tivesse mais leve. Tudo isso teria impactado na minha imunidade, nessa questão do inchaço e tudo mais. Então, eu acho que quando eu peguei o Covid, né? O meu corpo não tava tão saudável e com certeza isso impactou. Porque a má alimentação inflama o nosso corpo, né? E aí, se você pega uma doença que vai te inflamar mais, que vai te trazer alguma coisa assim, né? Piora tudo. Então, eu falei, nossa, eu quero fazer diferente, eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar isso. E aí, o que eu tenho feito agora na gestação do Antônio, né? Vou passar aqui pra vocês os pontos. Eu separei aqui oito pontos, oito coisas, né? Oito cuidados que eu tenho feito em relação ao corpo, em relação à minha saúde. E eu vou passando por cada um deles aqui, pra vocês, né? Entenderem melhor, pra eu ir dando as dicas também. A primeira coisa é a alimentação e acompanhamento com o nutricionista. Eu decidi que eu queria ter um acompanhamento com o nutricionista dessa vez. Da outra vez eu tentei, não deu certo, mas eu falei, não, agora eu vou tentar. Eu sou uma pessoa, assim, que gosto de ter metas, assim, no sentido de que, se eu vou numa nutricionista, chegando lá, ela vai me passar aquela dieta, ela vai falar, é isso, sabe? Eu gosto de coisas concretas. Ela vai falar, ó, você vai comer isso. Aí, isso me dá uma tranquilidade, sabe? Eu penso, não, é isso que eu tenho que comer, é isso, então vou, sabe? Vou me organizar pra isso. E quando você vai na nutricionista, em geral, ela vai te pesar, ela vai te medir. E eu falei com a minha nutricionista, que é a Deise, inclusive, recomendo demais, né? Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, o link aqui na descrição. Eu falei com ela, falei, ó, vamos colocar metas. Do tipo, mês que vem eu tenho que estar mais ou menos assim, né? Tipo, eu não posso extrapolar. Aí, eu falo, Deise, tem que me dar um norte. Do tipo, ah, você não pode ganhar tantos quilos nesse mês. Do tipo assim, não pode passar disso. Claro que tudo isso de forma leve, né? Assim, ah, vamos supor, se passar do que era a meta, ok. Mas, assim, a gente tem conseguido cumprir e estar dentro daquilo que tá sendo a expectativa, sabe? Daquilo que é o mais saudável pra mim, pro meu corpo, pro Antônio. Sempre que eu volto lá, eu pergunto, falo, ó, como é que tá indo? Preciso dar uma segurada? Preciso ajustar alguma coisa? Preciso comer mais também, né? Porque, às vezes, a gente tá precisando de mais algum nutriente, de ganhar mais peso, enfim. Então, eu sempre vou vendo isso com ela e a gente vai ter nesse acompanhamento mês a mês. Ana, eu não tenho dinheiro pra ter um acompanhamento com nutricionista, ou não é possível pra mim e tudo mais. A gente, buscando conhecimento gratuito, assim, só de você seguir a Deise, já dá pra você pegar um milhão de dicas. E tem vários outros nutricionistas, médicos, pessoas que são bem focadas em gestantes também. Só de consumir conteúdos gratuitos, você já aprende muita coisa. E alimentação, gente, não tem muito segredo. A gente pensa que dieta, às vezes, são coisas mirabolantes e tudo mais. Mas é comer comida de verdade e comer as proporções certas. Então, não esquecer de dar aquela caprichada na proteína, de colocar ali as verduras, os legumes, os carboidratos que você precisa. Não exagerar demais os carboidratos, evitar o açúcar, os doces, enfim. Então, às vezes, são coisas simples e a gente sabe. No fundo, a gente sabe o que a gente poderia estar evitando, o que a gente poderia estar colocando mais no nosso prato. Então, a dica que eu dou pra quem não consegue ter esse acompanhamento mensal, você mesma ir adquirindo conhecimento gratuito, né? Assim, você vai fazendo a sua parte, vai buscando aprender. E, sei lá, quem sabe, se você quiser ter essa noção melhor de como que você tá indo, eu ia falar pra arrumar uma balança. Mas, geralmente, a gente pesa também nas consultas com obstetra, né? Com ginecologista. Então, você vai conseguir ter esse acompanhamento, né? O próprio obstetra, ele vai te falar. Fala, ó, tá indo bem, ó, tá ganhando muito peso. Geralmente, os obstetras, eles vão dando esse direcionamento. Tá ganhando muito peso ou tá ganhando pouco, precisa melhorar e tudo mais. Então, geralmente, o obstetra também vai te dar esse parâmetro, sabe? Então, ter esse acompanhamento mês a mês pra eu ver como que tá indo, tem me ajudado demais. Eu sou uma pessoa, assim, bem concreta, bem prática. Então, eu vejo ali, ó, nesse mês estamos indo assim, no mês que vem a gente pode ir. A nossa meta é mais ou menos essa, né? Tipo, o limite é isso, o mínimo é aquilo. Então, isso me ajuda demais. E, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pro canal falando mais sobre a minha alimentação na prática. Talvez mostrando em vlog pra vocês o que eu tenho comido, os lanches, opções, dicas, enfim. Posso trazer isso pra vocês, tá bom? Me contem aí. Segunda coisa é a suplementação, as vitaminas. Na gestação do Biel, eu consegui suplementar, tomei vitaminas, então, nesse ponto, foi tudo bem. E agora, também, tenho seguido suplementando, tomando vitaminas, que isso eu acho muito importante. Dessa vez, a Deise, que é a minha nutricionista, me passou pra eu manipular. Então, foi bom, porque ela colocou exatamente aquilo que eu tava precisando mais, né? De acordo com os meus exames. E aquilo que é necessário, assim, pra gestação, no geral. Então, eu tenho conseguido suplementar bem, repor as vitaminas que o corpo precisa. Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de lado. Muitas vezes, a indisposição, também, vem dessa falta dessas vitaminas. Então, se atentem bastante a isso. A terceira coisa, então, né? É a academia. Já comentei com vocês, né? Que agora eu tenho feito a academia. Eu tenho feito duas vezes por semana. Então, a gente faz musculação. Eu tenho treinado com o personal, que é o mesmo que eu treinei com a minha irmã, né? Quando a gente treinava juntas. Então, já é um profissional de confiança, que já conhecia o meu corpo, né? No sentido daquilo que eu já conseguia fazer, do que eu não conseguia. E claro que agora, na gestação, os treinos são diferentes do que antes, né? De quando eu não tava grávida. Até mesmo porque eu fiquei um tempo sem malhar. Então, até que a gente vai pegando o ritmo de novo, né? Então, tem que começar um pouco mais leve. Mas, ainda assim, uma coisa que eu percebi é que, acho que como eu malhei por bastante tempo, o corpo, ele parece que tem uma certa memória, sabe? Parece que, pra mim, não foi tão difícil voltar à ativa. Assim, é difícil, tá? Isso daqui é uma coisa que eu quero abrir um parênteses. Gente, essa questão de alimentação, exercício, pra mim, é muito difícil, tá? Isso é, de fato, o meu ponto fraco. Principalmente, alimentação e exercício também, porque eu tenho muita preguiça e eu não gosto. Eu não sou aquela pessoa que gosta, sabe? Gente, isso tudo aqui, pra mim, é, de fato, sabe? Um esforço muito, muito grande. Por isso, eu não quero que vocês assistam esse vídeo e pensem, ah, pra Ana é fácil, ela gosta disso, ela sempre cuidou, não sei o quê. Não, gente, eu era aquela pessoa que achava que nunca ia pisar numa academia, assim, eu, de fato, não faço isso porque eu gosto, sabe? Eu faço isso porque eu sei que tem que fazer, porque eu sei que vai ser bom pra mim, pra minha família, pro bebê, né? Pra minha disposição, pra tudo. Pra educação da minha vontade, pra eu ir me moldando também, né? E não correspondendo só aquilo que me dá vontade ali na hora. E isso era algo que eu queria dizer aqui pra vocês também, sabe? Eu acho que o que mais mudou não foram só essas coisas práticas, mas essas coisas práticas, do tipo, ah, fiz academia, não fiz academia, sabe? O que mudou exatamente não foi isso. O que mudou foi mais a minha percepção e o meu jeito de enxergar a situação. Então, o que me motivou de verdade foi pensar que isso seria o melhor pra mim, pro meu corpo, pra minha saúde, pra minha autoestima, pro bebê, pro Antônio, pro meu filho, pra minha família, pro meu esposo, pro Bielzinho. Eu sempre pensava muito nisso, né? Eu falava, eu quero estar disposta também pra eles. E outra coisa também que foi me motivando foram vocês, sabe? Eu pensava assim, gente, eu falo tanto sobre as virtudes, eu falo tanto sobre a fortaleza, sobre a coragem, sobre a educação da vontade, sobre isso, sobre aquilo. Eu preciso ser a primeira a dar esse passo, né? Tipo, a fazer diferente. A buscar essa determinação, a fazer aquilo que é o melhor. E não somente aquilo que me dá vontade ali, que é algo gostoso, que é algo prazeroso, sabe? Mas que é algo bom. E no final das contas, quando a gente vai compreendendo o motivo pelo qual a gente tem que fazer essas coisas, vai se tornando algo mais prazeroso, sabe? Não é que se torna fácil, mas quando a gente vai vendo os frutos, quando a gente vai vendo o quanto aquilo tá fazendo bem, a gente vai ganhando mais força. Então, seguindo. A quarta coisa é o Pilates. Então, eu também tô fazendo Pilates agora. E eu faço Pilates duas vezes na semana. Então, eu vou intercalando. Academia e Pilates. E o Pilates realmente é muito bom. Nossa, eu tenho muita dor no nervo ciático. Então, ajuda bastante a aliviar. Ajuda... Né? Vai ajudar na questão do parto, do pós-parto e tudo mais. E eu pretendo começar logo logo algumas aulas de fisioterapia pélvica também. Então, são coisas aí que eu tenho feito com o corpo, né? Pra movimentar. O quinto cuidado que eu tenho buscado ter é beber mais água. Como eu falei com vocês, na gestação do bielzinho eu enchei muito. E eu também não bebia muita água, gente. Não bebia. E se a gente bebe água, ajuda a melhorar esse inchaço. Então, isso é algo que eu tenho buscado fazer. Inclusive, vou até dar um gole aqui, porque... Enfim, é algo que eu tenho buscado fazer. Ah, é chato, porque toda hora a gente tem que ir no banheiro. É chato. Até mais agora que a barriga tá grande. Toda hora eu fico querendo ir no banheiro. Mas aí, o que eu faço? Eu coloco vestido. Vestido é mais prático, né? É mais fácil de ficar ir no banheiro toda hora. Então, os vestidos também estão sendo meus aliados nessa fase. A sexta dica, o sexto cuidado que eu tenho feito com o meu corpo, é agora em relação a produto, né? Muitos de vocês me perguntam qual produto eu tenho usado na barriga, pra prevenir estrias e tudo mais. Eu tenho usado o óleo da Mostela. Vou deixar a foto aí pra vocês, porque eu não consegui pegar ele. Tá ali... Enfim, vou deixar uma foto aí pra vocês. Ele é ótimo. Não gruda. Tipo, eu acabo de passar e eu já consigo vestir a roupa. Ela não fica grudento. É maravilhoso. Eu tenho amado. Ai, Ana, será que ele realmente previne as estrias? Aí, eu não sei. Vamos ver. Vamos aguardar os próximos capítulos. Na gestação do Bielzinho, eu não tive. Na verdade, eu tive um pouco, assim, nas laterais e um pouco no seio. Mas, com o tempo, foi sumindo, gente. Não sei o que aconteceu. Elas deram uma sumida. Acho que, como elas estavam mais fraquinhas, com o tempo, elas foram sumindo. Aí, vamos ver como vai ser agora, né? Se eu vou ter, se não vou ter. Qualquer coisa, eu falo com vocês. E passo esse feedback aí, mais certeiro desse óleo. Só que, outra coisa, que eu tenho falhado um pouco. Eu não uso todos os dias. Tem dia que eu esqueço, gente. Tem dia que eu bate aquela preguicinha de passar e eu deixo pra lá. Mas, eu vou focar. Ainda mais agora que a barriga tá crescendo muito. Vou focar. Não é possível, né, gente? Em dois minutos ali, eu passo o óleo. A pessoa que tá focada em academia, alimentação e pilates, não vai ter dois minutos pra passar um óleo na barriga antes de dormir? Vamos lá, né? Eu vou melhorar isso aí. O sétimo cuidado é treinar a respiração. Isso é algo que eu tenho buscado já. Ir me preparando, né? Até pra questão do parto. E também, até pra disposição, né? Um jeito, quando a gente respira melhor, tudo isso vai impactando ali no corpo. Então, eu tenho buscado, em todo momento que eu tenho, na hora que eu tô fazendo os exercícios na academia, na hora que eu tô fazendo os exercícios no pilates, vou treinando a minha respiração. E o oitavo ponto, o oitavo cuidado, é o sono e o descanso. Assim, gente, esse ponto é aquele, né? Assim, claro, nossa, poderia estar dormindo mais, poderia estar descansando mais, né? Queria estar descansando mais? Queria. Mas, até que eu acho que eu tô indo bem, sabe? Eu tenho tentado priorizar a questão do sono, de tentar não ir dormir muito tarde no dia a dia. Claro que um dia ou outro, às vezes, tem uma visita, tem uma coisa, né? A gente acaba enrolando pra dormir. Mas, em geral, eu tenho tentado dormir mais cedo, porque a gente costuma acordar cedo. Na gravidez, a gente precisa dormir bem, né? O corpo, ele precisa de mais sono. Então, eu tenho buscado dormir bem, descansar bem. Então, tem uns momentos de pausa, sabe? De tentar descansar mais. Então, isso eu acho que tem feito toda a diferença também. Mas, assim, esse é aquele ponto que sempre poderia estar melhor, né? A gente sempre poderia estar dormindo um pouco mais, descansando um pouco mais, mas até que eu tô conseguindo ir bem nesse ponto. E outra coisa, como eu tô me preparando e adiantando vídeos, eu imagino que, no final da gravidez, eu não vou ficar naquela loucura, naquela correria de gravação, de muita coisa pra fazer, como eu fiquei na gravidez do Bielzinho. E aí, eu vou conseguir descansar mais, ficar mais tranquila. Então, eu imagino que isso vai ser algo que vai ser diferente e que vai, de fato, fazer toda a diferença. Assim, vai ser muito bom. Então, as coisas estão encaminhando dessa forma. Agora, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários, né? Se vocês gostam de vídeos assim, de bate-papo, contando um pouco das minhas experiências em relação à maternidade. Sobre as perguntas, gente, eu percebi que eu respondi praticamente todas as perguntas no decorrer do vídeo. Mas, se vocês quiserem, depois eu também posso trazer um vídeo só de perguntas aqui pro canal. E se você tá grávida, se você é mãe, me conta aqui nos comentários também, como foram os seus cuidados com o corpo na gravidez. Se você conseguiu cuidar, se você deixou passar alguma coisa, se isso interferiu ou se não. Vamos aproveitar os comentários aqui pra gente trocar dicas também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!